Música Uma reportagem veiculada em emissora de televisão nacional sobre os ataques de ódio nas redes sociais contra pessoas com deficiência repercutiu na tribuna da Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Vicente Caropreso, do PSDB, lembrou que desde 2015 há uma lei nacional que pune quem discrimina pessoas em razão de sua deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Mas a norma ainda é pouco conhecida e muitos casos deixam de ser denunciados. Em Santa Catarina, por exemplo, ainda não existem delegacias com atendimento voltado para essas vítimas. Nesse sentido, o deputado defendeu a aprovação de um projeto de lei de sua autoria que tramita no Parlamento Estadual. A proposta busca direcionar o atendimento de pessoas com deficiência prioritariamente para as delegacias da mulher que deverão ser providas pelo Estado de profissionais especializados para esse atendimento. Essas pessoas precisam ser atendidas de uma maneira digna, de maneira integral e com delegacias, com pessoal qualificado, eu tenho certeza de que muitos desses crimes serão muito mais bem investigados e a pessoa vai se sentir, e a família principalmente, muito mais bem protegida. Essa é a intenção, proteger a pessoa, proteger a vida.